Foram definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Mineiro. O Atlético irá enfrentar a equipe do Boa Esporte de Varginha. E o Cruzeiro irá enfrentar a equipe do América. América que ontem venceu a equipe da Caldense pelo placar de 2 a 0. Foi um jogo bastante truncado. E para falar a verdade, foi um jogo muito feio, horroroso. O América só conseguiu abrir o placar aos 36 minutos da segunda etapa com a falha grotesca da defesa da equipe do Sul de Minas. Mateuzinho acabou pegando o rebote e fazendo o primeiro gol da equipe do Coelho. O segundo gol saiu aos 46 minutos da segunda etapa, quando a equipe da Caldense tentou buscar o empate, mas acabou sendo eliminada, sendo punida com esse gol, aos 46 minutos da segunda etapa, o gol marcado pelo atacante João Paulo da equipe do América. No final do jogo, a equipe da Caldense lamentou o resultado. E claro, o América só tem o que comemorar. É um dos semifinalistas da competição estadual 2019. O primeiro jogo será realizado neste domingo, às 4 horas, no Estádio Independência. O jogo foi, o primeiro tempo foi muito equilibrado, nós tivemos duas boas oportunidades e não fizemos. Um jogo desse, quando tem uma chance, tem que matar o jogo. Porque seria um jogo muito truncado. Nós também tínhamos esse propósito. Talvez em nenhum lance ali a gente matava o jogo. E aconteceu, nós erramos já no finalzinho do jogo. E eu disse para eles no intervalo do jogo. O time que errar, fatalmente, fica fora da disputa. E nós tivemos um erro primário. Então, isso aí é coisas que, dentro do futebol, dificilmente a gente vai ver outro lance igual esse aí. E nos deixa doído, porque eu acho que, pela Caldense, o que nós fizemos, não merecíamos. Até pelo futebol que jogou, praticamente, o nosso goleiro foi um espectador do jogo. Ele não fez nenhuma defesa que pudesse falar assim, pô, ele fez um milagre. E, no primeiro tempo, o goleiro do América fez uma boa defesa naquela bola do Saratiel. Depois tivemos uma outra com o Carlinhos. E tomar um gol, que nos deixa chateados. Se a equipe do América tivesse definido o jogo no primeiro tempo, era uma coisa totalmente diferente. Até pelo que é a Caldense com relação ao América. Mas o time da Caldense foi um time que jogou de igual com a equipe da Caldense. Não temeu de jeito nenhum. Nós tínhamos uma nossa estratégia de jogo. Colocamos elas em prática, porque o jogo poderia acontecer de ir nas penalidades. Como tem duas semanas que nós estávamos trabalhando, e bem consciente dos nossos batedores, talvez se fosse hoje, nós poderíamos, nesse momento agora, nós poderíamos estar classificados. Infelizmente, o gol nos tirou a possibilidade de uma semifinal de campeonato. Pois é, o Cruzeiro será o adversário do América em uma das semifinais do Campeonato Mineiro. Mas antes, o Cruzeiro tem uma outra missão. Enfrentar a equipe do Deportivo Lara da Venezuela. A equipe venezuelana já chegou ao Belo Horizonte. Chegou ontem à capital mineira. E irá enfrentar um Cruzeiro com uma boa fase. Principalmente no setor de meio campo e ataque. E o meio de campo, Rodriguinho, falou dessa boa fase dele. E também do companheiro dele, ex-Corinthians, o Marquinhos Gabriel. Uma missão difícil para o técnico Mano Menezes. Que irá decidir quem tirar para colocar Thiago Neves quando ele retornar à equipe cruzeirense. Uma disputa muito sadia, né? Quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro, né? Problema aí para o Mano, mas um problema bom, né? Já que todo mundo vem jogando bem, a equipe vem muito bem. Então, cabe a ele decidir quem escalar. A gente está aqui para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E ficamos felizes aí de poder ter correspondido, né? Até esse começo aqui. O Marquinhos, por exemplo. Jogadores que chegaram e conseguiram estar fazendo, desempenhando um bom papel. A gente espera poder continuar para que o Cruzeiro possa ganhar mais ainda com isso. que o Cruzeiro possa ganhar mais ainda com isso.